Bom dia, 10 de agosto de 2022 e os maranhenses amanhecem com duas notícias boas. A primeira está relacionada à segurança pública, pois o governador Carlos Brandão anunciou a nomeação de 300 policiais militares e 39 policiais civis. Vejam aí o Twitter, o tweet, na verdade, do governador Carlos Brandão anunciando as nomeações. Dentro dos cargos policiais civis estão os cargos de 13 delegados, 13 escrivães e 13 investigadores. De acordo com o governador Carlos Brandão, é mais segurança para a população maranhense. Mas eu digo muito mais do que isso, é mais dignidade para mais 339 pás de famílias. Principalmente os militares, que aguardavam com muita ansiedade esta nomeação. Claro que os civis também, mas a quantidade de militares era bem maior, superior ao de civis aí, desse concurso que foi realizado no ano de 2017. Então, excelente notícia aí para a população maranhense e, claro, para os novos nomeados na Polícia Civil e na Polícia Militar do Estado Maranhão. E agora, outra boa notícia é na segurança alimentar. A partir de agora, todos os restaurantes populares do Maranhão, os quais são do governo Maranhão, vão passar a contar com o café da manhã. Exatamente. Todos os restaurantes já tinham almoço por R$ 2,00. Agora vão passar a contar com o café da manhã, garantindo assim duas alimentações ao longo do dia. É mais segurança alimentar para a população de todo o Estado do Maranhão. E vem um bônus junto com essa notícia. O vereador Carlos Brandão confirmou que, a partir de agora, aos sábados, vai ter feijoada. Exatamente. Vai ter feijoada aos sábados nos restaurantes populares. Ainda falando de política, na verdade, essa é política de governo, é política de gestão. Agora vamos falar de política partidária, política eleitoral. Porque na próxima semana, 16 de agosto, começa a campanha eleitoral. A partir da meia-noite, 1 minuto, 16 de agosto, começa a campanha eleitoral, próxima terça-feira. E olha só, o Everton Rocha e Carlos Brandão estão marcando atos de campanha no mesmo local, na mesma cidade e no mesmo horário. Lá em Imperatriz, às 9 horas da manhã, Brandão está marcando seu ato. E o Everton também está marcando seu ato de campanha lá em Imperatriz. Às 16 horas, eles vão fazer em São Luís, ambos na Rua Grande. Será que não vai ter que ter um esquema de segurança para que esses dois possam fazer suas atividades ou que eles possam reorganizar suas atividades? Uma vez que, infelizmente, em tempos de radicalismo, seja a nível nacional, seja a nível estadual, pode colocar a vida das pessoas em risco. A gente espera que seja uma bonita festa democrática. Que cada um que defenda Brandão, mostre seu lado, dê seu grito. Quem defenda o Everton, dê seu grito. Mas que não ocorra violência. Que não ocorra baderna entre os dois grupos políticos. E olha só, na economia, foi anunciada a deflação aí, o maior percentual de deflação desde 1990. Isso representa a queda de preços de produtos. O produto que mais caiu nesse mês de julho foi a gasolina. Ficou 15% mais barata. Mas também tivemos produtos que o preço ficou muito mais alto. É o caso do Leite, que ficou 25% mais caro do que estava em junho. Mas a tendência é de queda dos preços aí para os próximos meses. Agora vamos tratar de esporte? Porque temos uma excelente notícia. É claro que o torcedor que estava no estádio já sabe. Acompanhou ontem a importante vitória do Sampaio por 2x0 sobre o Bahia. O Sampaio não perde nesta Série B no estádio Castelão. São nove jogos. Na verdade, onze jogos. Onze jogos invictos. Em onze jogos no estádio Castelão, são nove vitórias e dois impactos. Se levasse em conta apenas o retrospecto dos jogos em casa, o Sampaio estava quase brigando pelo título da Série B. O problema é que fora de casa, o Sampaio já jogou 12 vezes, perdeu nove e empatou três. Aí fica bem distorante os números. Mas mesmo assim o Sampaio está ali ainda brigando. Hoje está com 32 pontos, sete atrás do Vasco, que é o último lá no G4. Próxima rodada, o Sampaio vai até Ponta Grossa enfrentar o Operário. E olha só, o presidente do moto, Iglesias Moisés, fez um apelo. Ingressos tão baratos, o jogo foi levado para o sábado, é decisivo, mas a torcida não está comprando os ingressos. De acordo com o que eu recebi de informações, pouco mais de mil ingressos foram vendidos até ontem. E a decepção é grande, porque lá em Natal foram mais de 18 mil ingressos. Mais de 18 mil pessoas que foram para a Arena das Dunas. E aqui no Castelão, por enquanto, está sendo um vexame a quantidade de ingressos vendidos. Inclusive, Iglesias fez um desabafo. Pode ser o último jogo do ano do moto na Série D, se o torcedor não apoiar. Então vá lá, compra o ingresso, está R$ 30,00 cadeira. 15, setor 1 e enche o Castelão. Bora fazer uma festa bonita no próximo sábado. Eu não torço para o moto, mas mesmo assim, sábado, a minha torcida é pelo time Maranhense. Que é muito mais do que isso, é a minha torcida pelo futebol maranhense. Eu fico por aqui. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Um grande abraço! Um grande abraço!